É que com você eu tentei, mas quem não erra em 2023? Vou espionar ele. Oxi. Beberam. Nós iremos derrubar todos esses animais para os tubarões. Não, vocês não vão derrubar esses animais. Não, não, papai. Não, papai, deixa eles derrubar. Nossa, que susto, Alequina. Agora, Ren, você vai derrubar eles para os tubarões? Eu vou derrubar todos os tubarões, porque eles infringiram a regra da menina de biquíni. Ei, papai, eu vou infringir. Eu vou derrubar eles para ela. Você vai derrubar todos os heróis, filho. Na verdade, eles são vilões, né? Mas espera aí, a sua namorada está ali, ó. Não, filho. Ela não, ela não, ela não. Só aqui, ó. O governo e a vontade pública. Eu te derrubei, criança. Toma, Duende Verde. Nossa senhora, que bagunça foi essa, hein? Vai para lá, gente. Nossa. Agora eu vou atravessar. Aqui, eu vou... Peraí, bebê. Você está beijando? Ah, papai. Você acertou a sua tinela. Agora eu vou lá para a ponta e você não vai me salvar. Eu vou te pegar, filho. Você vai acabar caindo para os tubarões, seu burro. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você vai cair para os tubarões, criança burra. Não vou não. Opa. Não. Cuidado. Pronto. Voltei para o normal. Como é que você voltou assim tão rápido? Please, save me. Eu caí para os tubarões. Eu vou ter demorado. Eu vou ter demorado. Sobe, 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 sobe. Olha o que eu vou fazer com esse otário. Com esse trouxa. Toma. Eita, peraí. Nossa, nem entrei. Peraí, peraí, peraí. Toma aqui, lazarento, filho de pique. Nossa. Você mandou ele para o inferno, cara. Uhul. Papai, agora a gente tem que ir na casa daquela sua namorada para ver se ela não está plantando algo contra você, né? Qual namorada, filho, que eu estou esquecido? Você tem várias. A Gwenna, a Shihook. Você tem o seu amigo Ryder. Eu tentei. Eu não tenho várias namoradas. Primeiro que você tirou essa informação. Eu estava lá no parquinho e a fofoqueira do bairro falou que você namora todas. Eu não namoro todas, não, filho. Mas até que, por um lado, ela não está totalmente errada, entendeu? Porque o papai é um aquariano nato. Eu tentei não ser moleque com você. Eu tentei. Mas quem não erra em 2023? Homem-aranha. Homem-aranha. Me ajuda. Me ajuda. O que é que você quer, gata? A minha filha foi capturada pelo monstro que mora lá no esgoto. Filha, a gente vai ter que salvar a filha dessa mulher Hulk. Sim, papai. Vamos salvar a filha dela. Fica tranquila, gatinha. Eu vou salvar a sua filha. Vamos salvar a filha dela. Partiu. Eu adoro salvar as pessoas porque eu me chamo Spider-Man. Eu sou o Spider-Man. Eu sou o Spider-Man. Eu sou o Tomas. Eu vou te comer, homem-aranha. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Tá maluco. Não vai comer ninguém aqui não, sua tromba feia. Sai daqui. Eu vou acabar com seu filho. Igual eu acabei com aquela garotinha. Filha da Shebroke. Ah, você não me acerta, seu arroba Esse é o arrembid Filho de piti, piti Filho de piti Corre, filho, piti Eu estou confuso Ele está confuso Esse perro Ficunite de piti Eu vou entender Uou, geralmente Essa pirri Toma Quer saber, filho? Agora é a tiaria pesada Para finalizar agora Toma agora, toma mais um trem Seu filho da pú Papai, você acabou com ele Olha quem ele era Quem que ele era? Quem que ele era? O tigrinho da Blaze Ele era o tigrinho da Blaze Não acredito, filho Não acredito Eu não acredito Não acredito que era o tigrinho da Blaze Era o tigrinho da Blaze Matamos o tigrinho da Blaze Matamos o tigrinho da Blaze Eu estou foda com esse negócio De ter tigrinho da Blaze aqui Nessa porcaria Não, mil vezes não Eu não vou deixar você ganhar a cidade Para vocês, é um lixo Eu também não Eu vou ser Quer saber? Você é um franguinho, ok? Ai, filho Você me faz cair no chão De tanta emoção Vamos salvar Lembra desse aqui, filha? Eu não sei Eu não sei que ponto da história A gente esqueceu Que tem esse recurso aqui Qual? Esse aqui Fazendo animação Aqui Que beleza Olha aí Não, não Tá me vendo deitado aqui, filha? Só segurar a Y Escolher na rodela Uhul Olha só Agora eu estou com uma garota Ah, tua namorada Não espione Deixa eu salvar ela Vou espionar ele Ai Meu amor Oxi Bebera Salvou ela A gente salvou a vida Da namoradinha Do bebê spider, pessoal É, porque ela vai Daqui fora, quer ver? Olha aqui Olha aqui, papai Cadê? Aí, ó Calma Uhul Esse é a aranha Obrigado E agora seu pai Pode pegar o O prêmio Que a minha mãe Será que esse Hulk Vai aparecer aqui? Nada, papai Filha, mulher A Hulk está aqui, filho Ó Pera aí Não faça isso Na frente do Hulk, pai Papai, cuidado Não mata ele, não Não mata ele Toma Sai daqui Criança nojenta Valeu, pessoal Spider-Man Spider-Man salvou no dia Mais uma fucking vez Filha, eu tô esperando O seu avô Ficar bem Porque Ai, parece que ele tá Com o coração muito fraquinho E com problema no pulmão Ele não consegue nem respirar, papai Ele tava com problema De sair Tuberculose Tipo isso, papai Levanta, vovô Ele tá vivo Bate aqui, vovô Bate aqui, vovô Toca aqui, vovô Toca aqui, vovô Toca aqui Toca aqui, vovô Yeah Yeah Papai, olha o que você fez com o velho Vovô Olha, papai Agora Eu vou me vingar Porque eu vou virar o Homem-Araia Preto, meu irmão Homem-Araia Preto Eu vou virar o Homem-Araia Preto Eu vou acabar Brincadeira, filho Tá, olha só O que a gente vai fazer nesse meio de mata agora? Comeu um torcida de... Que assustou, papai Seu... Olha só Eu tô precisando de umas dicas Pra poder me encontrar com a minha namorada Que tá ali Olha Tem uma menina logo ali, olha É isso que eu ia falar, papai Você vai precisar me dar dicas Meu primeiro encontro com o Renan Você marcou o encontro? Mas você é muito novo pra isso, bebê Você tem que dar um tempo Cara, você... Tá, olha só Você já marcou o encontro Então Bota essa escuta aqui no seu... Oxi Caraca, tá cheio de... Carro Aqui no meio do mato Olha só Eu vou botar uma escuta no seu ouvido E aí eu vou te dando dicas do que fazer Pra você conseguir conquistar a gatinha Tá bom? Vai botar a escuta no meu ouvido, papai Bota Só cuidado Só cuidado aí, filho Cuidado pra ela não... Não acabar É... Achando que você vai beijar ela Não pode beijar Você é muito novo Eu acho que não Você é muito novo pra isso Vai, 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 vai Tá bom Fica me analisando, papai Tem que dar pausa ou não precisa? Porque eu acho que ela já tá vendo ali, né? Acho que ela já tá vendo ali, papai Vai, 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 vai Ué, cadê? Ai, eu acho que eu cheguei Nossa, tá na mão Cumprimenta ela Cumprimenta ela agora Beijinho na bochecha Não, assim, não Ai, meu Deus Tá gracinha Peraí, gracinha Você veio pro encontro Dois beijinhos na bochecha Dois beijinhos Vai Nossa, que beijinho Que cheiroso E que lugar legal que você escolheu pra gente se encontrar Elogia a roupa dela Elogia a roupa dela É bem reservado, né? Nossa, sua roupa tem uma cor meio... Diferente De rosa Ah, que beijinho Você gostou? Adorei, novinha Olha só Eu fiz esse encontro pra gente O que eu falo mais, pai? Papai, que eu falo mais Chega pra ele Pergunte se ela quer assistir O novo filme do gato de botas No cinema Você quer assistir o bota de... O novo filme do gato de bostas De botas? De botas? Não, de botas O gato de botas Tá no cinema Ai, eu quero muito Porque o filme é muito legal Mas a gente chamou pra vir nesse lugar Nesse lugar Ele tem cinema Ah Mas é pra gente aproveitar a vista Papai, meu Filho, desperta a curiosidade dela Leva ela até aquelas pessoas caídas no chão ali Pra vocês descobrirem algum mistério Elas adoram isso Ah, olha aqui Ai, meu Deus Olha o que aconteceu com essas pessoas Ah, o que será? Eles estão tomando sol O que que eu não sei? Ah, eu acho que eles estão descansando Olha lá Papai, eu encontrei um carro lá Um helicóptero Exato O que você tá falando? Ah, não É, olha Tem um helicóptero aqui Eu tenho... O helicóptero é pra você impressionar ela E pilotar o helicóptero Olha, eu tenho esse helicóptero aqui Com um piloto particular Ele faz tudo que eu mando Papai! Papai! Helicóptero? Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao passeio turístico de helicóptero Pela cidade de Sandy Shores Sejam bem-vindos Podem entrar, senhor É um passeio especial romântico Que eu fiz pra gente Pode entrar, senhor Aranha Tem champanhe no banco de trás Tem champanhe Sem álcool, sem álcool Aquele que comemora a criança no ano novo Pronto Cuidado, papai Você tem medo de altura? Eu sei Lamento informar Eu não sei pilotar o helicóptero Merdei Pera aí, pera aí, pera aí Relaxa Não tem onde bater aqui Parece que tá tudo bem Ai, papai Nós já estávamos se apavorando É Ei, mas ele é seu pai? Ele é piloto particular Ah, bom Que é meio estranho Ele levar o pai para o encontro, né? Não, só se Levar o pai para o encontro É coisa de muito infantil, né? Não, eu sou infantil Parem com isso Não, eu não sou seu pai, não Ele é meu É o piloto Eu sou o piloto E eu tô fantasiado de Homem-Aranha Porque eu sou muito fã Que legal Então leva a gente para o lugar divertido Tô levando vocês para o zoológico Para vocês verem mais animais Eu quero ver a cobra Não tem cobra no zoológico Como não? Não tem Não, cobra não tem Eu gosto de pedir Eu quero ver a aranha, então Aranha? Aham A aranha vai ter Ai, eu acho que o seu piloto foi embora, né? Ele foi embora Deixou a gente a sós Agora a gente vai ter que assar a aranha Será que ele tem de legal nesse zoológico? Pera, pera, vem aqui Nossa, que perfume cheiroso Bem cheiroso Caraca, você só fala isso Olha o cachorro quente Cachorro quente Ah, cachorro quente Dois por dez Dois por dez Um por cinco Dois por dez Ele é carioca Ele tá falando dois por dez Ué, mas esse não era o seu piloto? Ah, mas ele é pontioso Ah, tá, entendi Oi, eu sou o tio do Hot Dog É, ele é que nem aquelas fitas multi-uso Você cola buraco de panela Cola tudo Cola a boca da mãe Mas olha só Eu vou querer um X-tudo X-tudo hambúrguer X-tudo hambúrguer Hot Dog tem o podrão completo Eu quero o podrão completo Eu quero o podrão completo Deixa eu fazer aqui, então Calma aí É a emoção, né? Não! Não, não, não Não, não, não Não, não gosta de podre? Tá com o meu puta Por que você fez isso? Só queria me divertir, filho Agora volta ao assunto Fala pra ela Fala pra ela que ela tem olhos lindos E que ela é muito mais do que os olhos podem ver Olha Olha só Esse encontro tá ficando muito chato e perdiante. Você tem olhos lindos e os olhos de muito mais que pode ver. O quê? Que horror! Não, esse encontro tá muito sem graça. Eu acho que é isso. Quer que eu te mostro uma coisa? Eu quero uma coisa que eu tô aqui pensando nisso. É, uma coisa bem mais assim, ó. Não! Criança, você não tem idade pra dar bem na boca! É, meu pai! É, meu pai! É, meu pai! Eu avisei! Eu avisei! Ah, volta aqui! Não, 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 não! Volta aqui, moleque! Vocês não tem idade pra ficar fazendo isso! Bebe Aré, tá de castigo! Eu vou contar pro seu pai, mocinha! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Peraí! Parece que é a mulher Hulk e o Duende Verde estão conversando ali na frente! Duende, você vai querer todos esses garotos aqui, ó! Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito garotos aqui que eu entreguei pra você! Pra eu, pra você poder ficar calado sobre o meu plano secreto que tá escondido no banheiro! Caramba, galera! Parece que a mulher Hulk acabou de comprar oito robôs humanoides e dar os robôs pro Duende Verde, pessoal! Isso é super loucura! Duende, você tem certeza que não tem ninguém pra aqui, né? Porque eu quero você de boca fechada, senão... Ó, toma! Ah, eu vou embora daqui! Peraí! Eu ou tô ficando maluco ou eu ouvi um papo de que a mulher Hulk tem um segredo guardado no banheiro dela! Então, hoje a gente vai ter que espionar essa maluca Pra ver o que ela tá guardando no banheiro Ai, caramba, tá Eu vim seguindo aqui A mulher, ela já tá falando, ó Tô seguindo aqui a mulher Hulk até o Burger Shot E ela encontrou o Doutor Octopus Vamos ver o que ela vai falar agora sim Você prefere hambúrguer de carne ou frango? Ah, frango, tá Vou pegar um pra gente Galera, comenta aí embaixo Você prefere hambúrguer de carne ou hambúrguer de frango? Eu prefiro de carne É muito mais gostoso Mas o Chicken Nugget também é bom Tá Olha, parece que o Octopus tá sozinho E ela foi apanhar os hambúrgueres dos dois A gente vai ter que espionar essa maluca Porque ela tem algum plano na manga E tá guardado dentro do banheiro dela Olha só, me vejo um duplo cartado Com peixe e frango Caramba, ela tá pedindo um hambúrguer super envenenado Isso, pronto Deixa eu pegar aqui na maleta Porque aqui eles entregam secretamente Ela acabou de comprar uma Family Box Aqui Family Box É pra matar toda a minha fome Eu adoro isso Ela fala o que eu repito Olha aqui Pronto, eu não sei abrir a porta Meu Deus, é que eu tô boba Aqui Octopus, agora a gente pegou nosso Family Box E a gente pode ir diretamente pra nossa Pra minha casa Na verdade, encontrar o meu segredo Que só eu sei Galera, eu não acredito Eu já descobri um segredo da mulher Hulk Parece que ela tá namorando o doutor Octopus Porque ela tá junto com ele Olha isso Vamos comer esse... Family Box juntos Yeah, seu Garrudo Caramba Tá, vamos espioná-la Ela deve tá indo pra casa dela agora Ela bateu Ela bateu Desculpa Deixa eu levantar a nossa mão Não deve tá enxergando nada Agora vamos embora Vamos segui-la até a casa dela Pra descobrir o segredo de verdade Dessa maluca Ah, legal, tá Tô chegando aqui Ela tá... Ih, ela tá vindo... Ué Ah, aqui, ó Só quero te mostrar O meu plano Casa Verde Amarela Caramba Olha ali, Casa Verde Amarela Ela tá morando aqui na favela agora Eu não sabia Eu achei que ela era rica, a mulher Hulk Quebra pra esquerda Aqui Aqui é uma rua bem difícil Pra ninguém achar Ela tá morando na rua secreta da favela Isso, homem Isso, Dr. Victor Ela tá me respondendo Aqui, vamos ver Aqui, Top Chegamos bem na nossa casa aqui Verde e amarela Porque Minha Casa Minha Vida não funciona Agora vamos comer nosso Family Box Caraca, olha isso Vamos ver Aqui Vem, amor Isso Ela entrou dentro da casa dela Vamos entrar também Pra ver o que eles estão escondendo Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ah, ah Entrei, entrei Caraca, mané Olha a casa na favela Que isso, filha Olha só, Top Ali, o Top Aqui Você fica aqui Preparando o Family Box Enquanto eu vou olhar Pro saguão secreto Saguão secreto Eu achei que o segredo Tava no banheiro Mas parece que também tem um saguão Vamos segui-la aqui Que a gente tem que descobrir O segredo dessa louca Caraca, velho Qual será que é o segredo Que ela tá escondendo? Eu deixei aberta a porta do Top Será que o Top Tá vindo aqui pra fazer uma surpresa? Hum, eu acho que não Volta, volta, volta Volta, volta, volta Aranha Pronto, eu vou continuar minha descida Aqui Vou pegar aqui as ferramentas Pra eu poder ir no meu banheiro secreto Aqui Hum Essa é uma boa jaula Pra eu prender delinquentes E principalmente o Homem-Aranha Quando eu encontrar ele Caramba, não, não, não Deixa eu subir agora Não, eu achei que ele ia descer Ah, é aqui, é aqui Ah, peraí Será que o Homem-Aranha está mexendo por aqui? Homem-Aranha 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 Caraca, como é que ela não me viu essa mulher? Homem-Aranha Galera, a mulher é cega, velho A única forma é que ela é cega Ou tá me tirando pra bobo Hum Agora eu vou subir no banheiro Não, ela vai subir no banheiro Não, eu quero ver, duvido Aqui Como é que ela vai conseguir subir no banheiro? Será que ela já tá no banheiro lá? Vamos subir Se ela não tá parada numa parede Aqui Ali, viu? Ali, eu tô na sala Tô chegando no meu quarto Aqui Uhul Vou diretamente pro banheiro Sai reto Será que agora ela tá no banheiro secreto? A gente vai ter que descobrir o segredo dessa louca Olha, ela tá bem ali Ela tá bem ali Caramba Isso é o segredo Eu não quero entrar no banheiro e invadir a privacidade dela Pronto Acabei de fazer cocô E agora eu vou lavar o meu bumbum aqui na água Aqui Bem aqui Deixa eu lavar ele Dessa forma Agora de frente Pronto Lavado Eu tô me assustando com nada Agora sim Essa peste tá bem aqui Né, bebezinho? Ah, bebezinho Eu te raptei Pro seu pai nunca saber Porque eu nunca tive Não, salva Me tira daqui Cala a boca Eu nunca tive um filho E agora eu peguei você pra cuidar E agora eu vou tomar banho Alguém me ajuda Cala a boca Alguém me ajuda Peraí, parece que é meu filho gritando Será que ela raptou meu filho? Eu vou ter que invadir Aqui Ah, filho Ah, essa é a mulher Hulk Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Eu vou salvar o meu filho Vem filho Vem com papai Vem com papai Filho Vem com papai Vamos fugir daqui O papai vai te salvar Aquela mulher Hulk é uma doida Ela simplesmente Ela simplesmente te capturou E achou que ia ficar por isso mesmo Mas nunca que vai ser assim Filho Papai te ama Toma essa Toma essa Toma essa Toma Toma Agora vamos fugir Vamos fugir Vai, vai filho Vem filho Vem, vem, vem Sobe na moto Sobe na moto Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Vai, vai, vai Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Uhul Yes Ah, papai Eu não vou pagar essa conta Filho Filho, peraí A gente tava comendo o nosso hambúrguer E a Ravena Bruxinha Tá logo ali na esquina Ih, papai Tá pulando, tá pulando, tá pulando Shhh O que ela tá fazendo, papai? Ela é muito parcureira, filho Ó Ela é parco Ela caiu Ai meu Deus Ela tá toda confusa Ih, ela vai reto pra direção Eu creio que ela ia receber na calçada, filho Atropelou ela, papai Peraí, pra onde que ela tá indo? Pra onde? Pai, eu tô confusa Eu não sei o que ela tá fazendo Shhh Parece que ela é uma inteligência artificial Parece que ela tá hipnotizada A gente vai ter que espionar a Ravena Ah, vamos espionar ela Custe o que custar Sim, filho Pra onde ela tá indo? Oxi Ela não vai pegar carro, não? Ela tá andando até a barca fazer Cooper Será que ela vai pegar um carro em breve? Ah, talvez Filho, cuidado, cuidado Cuidado pra ela não te ver, papai Ela tá andando mais devagar A cada 10 segundos parece que ela tá andando mais devagar, filho Aqui Ela tá cansando Ela tem fôlego, papai Sim Ela vai chegar lá com aquele homem Ixi, não falou Fala não, passou reto Papai Ih, ela vai cair ali embaixo Se ela cair ali embaixo, arruinou com tudo É o mistério de tudo que ela faz Olha ali, filho Tem um carro ali na frente, ali, ó Ah, ela foi pegar o carro, papai Tá maluca pra pegar ele Será? Vamos ver Vamos ver Como é espantinha esse carro, papai Ih, ela Deu certo, ela tá pegando Tá maluca Pegou Pegou? Espera, espera Ah Shhh, papai, papai, papai Corre, 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 corre Deixa ela fugir Desceu, desceu Soltada Ela vai voltar pra aquele lugar lá Papai Ela ficou... Cuidado, cuidado, cuidado Espera, espera, espera Presta atenção Presta atenção Eu só quero saber o que ela tá fazendo Ela procurou a gente ali, você viu Parece que ela tá suspeitando de alguma coisa Vai, 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 vai Quer ver que ela vai parar e voltar? Ó, ó Caraca, gente Olha ali, filha, ela tá voltando pro carro Agora vai, agora vai Presta atenção, presta atenção Entrou, entrou, entrou O cara arrancou a porta, ela ficou bolada, filho Ela ficou bolada Saiu Vai voltar pro lugar? Aí não Ah, filho, ela voltou, ela voltou, ela voltou Ela voltou, ela voltou Agora ela vai Parece que agora ela vai, ó Tá indo, tá indo, tá indo Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Com o carro todo quebrado É, por isso que tá indo devagar Oxi Oxi Ela tá respeitando os sinais, velho É, ela é boa, papai Ela é uma boa cidadã de bem, filho, ó Sim, papai Oxi Running in circles Filho, essa espionagem é a espionagem mais realista e mais épica que eu já vi na minha vida Eu tentei uma confusão Ela foi virar ali pra respeitar as leis Agora ela tá indo pelo lugar certo, ó Claramente, ela é boa Parou na faixa Parou na faixa, ó Foi cortar, mas viu que não dá Parou Olha, filha, ela tá indo por aqui, ó É uma corda cabela, ela é barbeira, papai Ih, errou Acho que a gente vai ter que dar uma ajudinha pra ela Ah, papai, me ferrei Como é que eu vou seguir ela, essa desgraçada agora, filho? Ai, papai, a gente vai ter que ir direto na casa dela Não, filho, a casa dela deve estar, a gente não sabe onde é que é Por isso que a gente tava seguindo Ah, entendi Ah, é verdade, papai Agora vocês ainda não, papai Onde que tá ela? Deve estar ali em cima dele Do jeito que ela entra... Ali! Ali, 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 ali Nossa, a gente desceu e voltou, ela tá aqui ainda Que benção, ó Ela é toda rungada Ela tá indo pra Hollywood Tá roda, tinha roda, papai Ela trova demais dessa porra Carinha Vamos ver Ela deve morar nesse prédio aí, filho Na esquerda Verdade Ela vai parar ali Ela tá dando certo esse caramba Não, 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 não Pera aí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Oi, meu amor Como é que você tá, minha linda? Ai, eu tô bem Olha, cadê a peste daqui do nosso menininho, hein? Que isso, amor Por que você tá tratando o bebê-aranha como peste? Ele nem é tão mal criado assim Eu tô muito desconfiada dele Ele tá muito estranho Eu acho que ele deve estar aprontando Ah, será que ele tá aprontando aqui no mundo do GTA V? Talvez eu ache que a melhor coisa que a gente possa fazer É espionar ele pra descobrir o que ele tá fazendo O que você acha, amor? É isso aí, sabe por quê? Olha, eu tentei pegar o celular dele E ele não deixou e colocou senha Você acredita nisso? Ai, não acredito Esse bebê, ele tá muito abusado Eu acho que ele nem deveria ter dado o celular Foi um erro da nossa parte ter dado aquele iPhone 13 Pro Max pra ele Ele fica se achando na creche lá Pois é, pois é Vamos arrancar esse celular dele Vamos sim, vamos atrás dele Deixa eu ligar pra ele aqui agora Filho, o que você tá fazendo aí em cima, seu maluco? Ai, papai Você tá me ligando? Vem aqui, meu amor Vem aqui, meu amor Porque tem um presente pra você Cadê você? Calha, volta, gente Seus pés super controladores Volta aqui, bebê Pega esse bebê Pega esse bebê Vamos subir, amor Ah, cheguei aqui no topo do prédio Volta aqui, bebê Eu vou te pegar no supapo Você vai ver Você tem que obedecer seus pais Tô aqui em cima Olha, ele tá ali Eu vou te pegar, garoto Volta aqui Ah, desceu, eu subi É nunca que você me pega, papai Ah, você vai ver Não, mamãe Não, mamãe Não Toma, filho Você tem que tomar jeito Devolve seu iPhone de uma vez por todas Deixa eu pegar a Laricinha Eu vou pegar a Laricinha aqui Você não vai pegar helicóptero nenhum Você não tem idade pra dirigir isso Volta aqui, bebê Volta aqui, garoto Meu Deus Você viu Amor Ixi Parece que... Cabum Ele explodiu um helicóptero E ele tá muito mal criado Olha só, amor Eu acho que eu já sei o que a gente pode fazer Pra gente pegar esse pestinho de boca na botinha De uma vez por todas O quê? Me fala Que eu quero fazer isso agora Olha só Eu vou colocar uma escuta no traje dele E a gente vai ouvir tudo o que ele tá dizendo E daí a gente pode fazer uma espionagem super secreta No pique do FBI Ai, eu adorei isso aí Eu vou fazer agora Tá bom, meu amor Então me dá um beijinho aqui E olha só Eu vou precisar que você vá até o pato Olha, até desmaiou de tanta emoção Amor, então vá até o pato Conversa com ele E compra a escuta Enquanto isso eu vou tentando Ver o que o nosso filho tá fazendo por ali Então tá bom Posso deixar Tchau, linda Beijo Ai, ai, galera Pois é Parece que hoje a treta vai ser super grande Aqui no mundo do GTA V O Homem-Aranha Ele tá muito desconfiado Sobre o que o seu filho tá fazendo Nos tempos que ele tem livre E agora tá na hora de cortar um pouco as rédeas desse moleque Bora ver o que vai rolar E se você curte os vídeos do canal Brick Games Já vai deixando o seu joinha nesse vídeo Se inscreve no canal Porque tem três aventuras super divertidas Todos os dias Que vocês vão amar Assistir aqui comigo Beleza? Então confere o canal também Dos meus amigos da Gastagang Que é a Gi E o Steve Tamo junto E agora bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer agora Eu bati a larecinha desse Hulk E ela explica Ai, meu Deus do céu Meus pais me acharem do meu pé E o que eu vou fazer agora? Ai, me deu uma saudade Me deu uma dor no coração E aquela saudade da minha bebê Ela podia fazer um cafuneginho no Homem-Aranha, né? Mas pra isso eu vou ter que tentar achar ela Quer saber? Hum, deixa eu pensar Deixa eu botar meu dedinho pra cima Ah, senti o vapor do ar Pra saber pra onde ela está Ela está pra lá Ah, com certeza ela está pra lá Eu vou soltar minha teia Pra lá pra poder me levar pra lá E quer saber? Ai, eu não vou te dar a fulha 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 Uhul É, parece que o bebê está um pouco atiçado Atrás da sua gatinha Patu, patu Eu preciso da sua ajuda Ai, peraí Eu peguei um negócio errado Pode pegar essa coisa, meu amor Olha, você quer ajuda pra quê, garota? Eu preciso de uma escuta É que eu estou achando assim, sabe? Tá com o senhor no ouvido? Eu vou cantar com o senhor no ouvido Não Não Não, eu não estou surda não É que meu filho deve estar fazendo Algumas coisas erradas na escola Cuidado por você atar eu, tá, garota? Pelo amor de Deus Olha aqui E aí? Eu preciso de uma escuta Uma escuta? Peraí, eu vou pegar a minha maleta aqui Você pode pegar aqui, ó Só não pega no meu pauta Vai, pega na minha escuta Aí, deixa eu pegar Obrigada Não pega no meu pauta, caraca Ô, pato, para de virar assim Me dá a escuta Pega, bebê Só você pegar Pega aqui Vem cá Chega mais perto Aí, obrigada Dedinho com dedinho Você falou amor de pessoa Agora eu começo, hein? É, galera Esse pauta é um safado Ah, é, ainda bem que eu consegui Aquela escuta Com aquele pato chato Deixa eu ligar aqui pro meu amor Peraí que tá chamando Ai, ele vai ficar mega feliz Se eu conseguir a escuta Tu Tu Fala, meu amor Fala Ah, cadê você? Olha, eu já achei a escuta, hein? Consegui Tá bom, amor Tô espionando Cadê aquele menino? Você tá perto dele? Tô O que ele tá fazendo? Tô espionando essa praga aqui Eu não sei Ele veio aqui na cidade Numa casa aqui E pelo que eu tô entendendo Ele tá atrás de uma namorada, amor O quê? Mas ele nem tem tamanho Olha aqui, eu tô indo aí, hein? Tá bom, amor Pode vir Vem com Deus Ah, rapaz Deixa eu ver aqui Tem uma janelinha aqui Será que ela tá dentro dessa janela? Deixa eu tentar subir aqui Ah Peraí, deixa eu tentar de novo Ah 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 Eu botei minha capuça aqui Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver se eu acho Achará pra pra cá Ah 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 Bebê correu Ah 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 Vem aqui, bebê Ai Eu tô doido Mas doido Pra te dar um Uns amassos Ah Você gosta quando eu chamo você de bebezinho Ai Eu amo, meu amor E eu também posso te chamar de Little baby Ai, pede Meu amor Você viu aquele vídeo que eu mandei no seu celular? Ai Claro que eu vi, ó Vou até ver de novo Ah 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 Eu tô doido Eu tô doido Ainda bem que a gente tem 13 anos, né? Posso dar um beijinho no seu rosto? Pode Galera Essas crianças estão um pouco avançadas demais Vocês não acham? Eu acho que os pais deles vão ter que dar uma moral pra isso daí ficar mais certo Porque tá muito errado essa parada Então vamos ver o que o Homem-Aranha vai fazer Eu acho que ele vai dar um xilique Porque ele acabou de ver A filha dele Quero dizer Meu Deus, eu errei o título do vídeo Tá Enfim Ele acabou de ver o filho dele beijando a sua namoradinha Então bora ver Vai, pronto Agora a gente vai agarrar Aí, criançada Vai brincar de levo Para com essa palhaçada Vocês não tem idade pra isso Volta aqui Vou falar pra sua mãe, bebê-aranha Volta aqui, bebê-aranha Ai meu Deus, você apaiou um doido Volta aqui Volta aqui, seus fracassados Toma Olha só Vocês vão ter que tomar Vocês vão ter que ir pra Febem agora e ficar presos Porque isso aí é muito errado Vocês são muito jogadores pra dar esse piso Eu não vi se a sua filha for comigo Ai, eu não vi se a sua menininha for comigo Droga Amor prematuro É, galera Parece que o Homem-Aranha acabou caindo numa sinuca de bico Porque ele nem ferrando vai conseguir separar esses dois Eu só espero que eles sejam realmente um casal E eles se amem, né? Mas tamo junto Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram, deixem seu joinha Se inscrevam E até a próxima brincadeira Tchau